O meu dentinho amoleceu Será que vou sobreviver? Não precisa se preocupar Está tudo bem É normal amolecer É só deixar que ele cai É natural, nem vai doer E Lobo do vai nascer Mole, mole, vai cair Mole, mole, vai cair Mole, mole, não, não, não Eu acho que ainda não Mole, mole, vai cair Mole, mole, vai cair Mole, mole, vai cair Sim, logo, logo vai cair É normal amolecer É só deixar que ele cai É natural, nem vai doer E logo outro vai Nascer Olha, meu dente está super mole Mole, mole, vai cair Mole, mole, vai cair Mole, mole, logo vai Meu dente de leite logo cai Mole, mole, vai cair Mole, mole, vai cair Mole, mole Ele saiu Uau O meu dentinho eu fiquei sem Mais um novinho eu terei Por isso eu digo tudo bem Porque Banguela não serei O meu dentinho eu terei O meu dentinho eu terei O meu dentinho eu terei